A partir de agora, programa do avesso, programa do avesso, o programa com o outro lado da som maior. Oferecimento, Bistec Supermercados, muito mais que economia, Festival da Cerveja de Uruçanga, Freta, Grupo For Alto, comprometimento é ir mais longe, Parrilha Del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram, Uruçanga, anexo ao Ventuno, Sainte Beer, converta-se a boa cerveja, Unesc 50 anos, faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Arraste e os tíbulos estão lubrificados, gemente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça. Tá começando aqui na rádio, som maior, ela que fosse um instrumento musical, seria o que? Uma... Violão, né? Não? Violão celo, vocês seriam. Violão celo. Violão celo. Celo, senhor, violão celo. Um violão celo. Ele é maior, violão celo? É, ele tem um corbaço. Tá, pode ser, tá valendo, tá valendo. Esse é o som mais forte, um som... Você serias o quê, hein? E agora? Trombone. Ó, Bilde. Contrabaixo. Contrabaixo. Tá, um contrabaixo. Programa do Avesso Musical. Hoje, no ar, segunda-feira? Segunda-feira, semana curta, hoje vamos... Ah, que maravilha. Vamos até quinta só. Sexta-feira não tem Avesso? Sexta não tem, sexta-feira. Feriadão? Independência ou Avesso. A Independência? Independência. Vamos fazer um programa especial sobre a Independência do Brasil? Vamos fazer sobre a Independência do Brasil. O que tu acha, Lando? Sobre a Independência do Brasil, um programa especial. Boa falta. Vamos fazer. Luana, Independência é humano? Isso é bom, hein? Independência, né? Independência é humano, essa aí. Independência, tá bom. Tá certo, mas tá começando o quê? O Avesso. O Avesso, hoje? Olha que ontem nós gravamos um programa especial. Ontem gravamos. Domingo, domingo. Tá gravado. Tá, delícia. Beijão pra Anny, né? Anny Freitas. Maravilhosa. Grandes parceiros vieram aqui ontem, domingo. Fizeram a gente acordar cedo pra vir gravar um programa. São atletas, né? Atletas costumam acordar cedo. A gente é que não tem esse hábito. Pra eles é muito comum. E gravamos com quem? O detalhe foi eu e a Luana fazendo café. É, vocês são café. De manhã cedo. Eu não experimentei o café, mas tava bom. Eu tomei, tava bem bom. Tava bom. Domingo, nove da manhã, gravamos com quem? Dani Bolina. Ela, Paniquete. Ex, Paniquete. Agora virou a Vessoquete. Agora lá é a Vessoquete. A Vessoquete. É, agora temos, linda. Temos aqui? Temos. Uma entrevista bem legal. Vai pro ar semana que vem. Vai? Ah, então tá. Tudo certo. Vai, tudo certo. Antes do nosso convidado, tem uma coisa que a gente precisa saber. Que é o quê? O que a gente não precisa saber hoje, vai. E aí, aí, o quê? Agora, no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ah, e vamos jogar baralho. Notícias. Mas que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento. Nossa, cozinha consciente. Alimentação saudável, consciente e sem glúten. E Dugas Pizza Delivery. Um jeito novo de fazer pizzas. Sabe que dia é hoje, Pitburgo? Hoje é o dia... Vamos ver, de quem? Hoje é 2 de setembro hoje? Hoje é 3 de setembro. 3 de setembro. 3 de setembro. E dia de quem, vai? Da cama. Que dia maravilhoso. Não queria ter saído dela hoje. Não, mas é no Japão. Ela é comemorada no Japão. Porque é uma invenção japonesa? A cama, não. É, eles olham no chão, né? Naquelas coisas enroladas. É, dura assim? É, não é? É, só que eles desenrolam. É o aniversário do Luciano Huck. Olha, parabéns. Vamos ligar pra ele. Vamos ligar pra ele. Gustavo Lima tá de aniversário hoje. Dia do trabalho hoje também. Comemoração móvel dos Estados Unidos, da América e do Palau, na primeira segunda-feira de setembro. Dia do trabalho. Dia do trabalho. Dia do trabalho. Labor Day. Tá, e depois, que mais? Dia do biólogo. Ô, todos os meus amigos do Tiosem, um abraço pra vocês. Dia do garçom. Grandes amigos biólogos. Adoro o garçom. Garçom simpático. E não, na verdade, eu gosto de todos. Eu adoro bater papo com o garçom. Adoro também. Eu gosto mesmo. Não, os simpáticos, eles são antipáticos. Mas aí eu acho que eles são antipáticos porque os clientes são antipáticos. Não, não. Tem uns que são meio grossinhos. É, eu gosto, cara. Eu gosto, garçom. E dia nacional do guarda civil também hoje. Um abraço pros nossos queridos guarda-civizes. Ah, isso aqui não interessa. Vamos falar de música. Vamos falar de música. Porque ele tem muitos anos de música. Ele tem muita história. Eu cresci ouvindo esse senhor tocar, mano. Ele continua igualzinho. Ele tem 65 anos de história de música. Tudo bom, Abiud? Boa tarde. Boa tarde. Tudo tranquilo. Tô animado aqui porque vocês dois me impressionam. A gente deixou um pouco nervoso. Tá bom, Abiud? Como é o nome desse programa? É adrenalina? Então, vou embora. É o programa do avesso, Abiud. Hoje nós vamos te virar do avesso. A Abiud Bernardo da Silva. Bem-vindo ao programa do avesso. Então, vocês estavam falando de aniversário. Eu vou aproveitar pra mandar um abraço pra dona Yara Gadsizk. Maravilhosa. Grande dona Yara. E ela vai fazer aniversário agora na quarta-feira. Mas nós tocamos e comemoramos sábado passado na casa, aqui no São Simão, do filho dela. E aqui tínhamos uma cantora de Porto Alegre, junto comigo, o Adelor Pacheco, excelente saxofonista. Adelor já veio aqui? Não, né? Não. Tem que trazer o Adelor aqui também. E o Ramon. É, o Emeu contemporâneo. Quantos amigos a música já te deu? Ah, não, não posso falar disso, porque já foram muito pro céu. Muitos, Abiud. Foram muito pro céu. Já foram muitos, já. A pessoa já te deixou antes. Os amigos vão todos pro céu, né? Então... Estão indo antes que o senhor, né? Eu tenho uns que vão pra baixo. Vocês fizeram lembrar de um amigo que foi pro céu, que foi meu companheiro. Eu e ele iniciamos a música Na Noite de Criciúma. Fomos os pioneiros. Pioneiros, eu e o senhor Álvaro Luiz Campos Lima. Vocês tocavam um monte? Conhecido por Alvinho. Alvinho, vocês tocavam? Havia uma casa chamada Imigrantes, da dona Valda e de uma outra amiga dela. Que é o quê? Música? Ali perto do hotel... Ali da família Sorato, por ali. E era bacana? Como é que era? Era diferente naquele tempo, Abiud? Era um mundo muito diferente. A música era já mais romântica, né? Havia mais romantismo, mais cavaleirismo. Tinha paquera, né, Abiud? Mais cavaleirismo. Hoje as mulheres vivem reclamando, reclamando, reclamando que o homem é estúpido, que o homem é estúpido. É porque elas não prestam também, Abiud. Elas não prestam. É de ambas as partes, né? Mudou tudo, né? Dos dois lados. Elas também já procuram homem, não precisa mais a gente chegar e oferecer alguma coisa. Já tá mais livre, né? Mudou muito o tratamento, a vida. Você falou que tocou num aniversário. Em 65 anos, você não sabe quantos aniversários você tocou, né? Ah, não. Nem ideia mais. Ninguém tocou mais casamento do que eu. Eu recebi uma homenagem do Mampituba Clube por ser um dos músicos que mais tocou naquele clube. Casamentos, recepções para autoridades. Toda essa coisa de festa, de recepção, de casamento, de aniversário. Mampituba e Criciúma Clube. Criciúma Clube, inclusive, eu fiz piano bar, diariamente. De segunda a sexta, sábado aí, então, eu passava do piano bar, que era um bar mesmo, para o restaurante. E aí, então, eu levava o teclado, porque as pessoas me conhecem como tecladista. Eu te conhecia como tecladista. É, eu tenho formação de violão clássico. Já fiz apresentação aqui no teatro, tocando peça clássica. Peça clássica no violão? É, eu e o coral do Neri Milanês. Quantos instrumentos você toca? Não, só cordas e teclas. Se ela não toca, é sopro, né? Sopro não vai. Instrumento e sopro, não. Mas vai o quê? Gai acordeon, piano, teclado? Acordeon, piano, teclado. De vez em quando eu me convido para tocar piano, porque não tem outro na cidade. Fazer o quê? Aquelas músicas mais clássicas no piano? Aí eu quebro o galho, não sou pianista. Mas dá uma quebrada de galho. Não, é no estilo, assim... Manda aí, manda no acordeon. Vamos lá, vamos lá. Tipo... Músicas de filme, né? Trilha sonora. Vai, manda mais uma. Então, eu participei da noite de seresta. Você fez muito... Vamos fazer um pouquinho de história agora. Então, você fez muito, por exemplo, os homens te convidavam para fazer serenatas, para os amores. Ah, tem muita serenata. Que era uma época diferente, né, cara? Você fazia serenata. Fazia muito, né? Hoje em dia não se faz uma serenata na beauty. É, eu fiz bastante serenata. Inclusive, a minha mãe nasceu do outro lado do Mampituba e tem praia grande e do outro lado hoje chama-se Mampituba, mas era a Rua Nova, que era uma vila construída na fronteira do terreno do meu avô, nas extremas, né? A prefeitura pediu para fazer uma estrada na extrema e criou-se a Rua Nova. E havia uma estrada velha que tinha umas curvas e tal. Aí, ali, quando eu ia de ônibus, né? E quando eu chegava lá, a rapaziada ia estar todo mundo reunido, me esperando. Esperando para fazer. Então, a gente enchia um litro de conhaque com alguma coisa. Tinha que acompanhar um negocinho, né? Se não, também não, né? Não, mas eu deixei... Tá dando embalo? Não, não. Eu deixei de beber cedo, mas... Não, mas de biquinho seco também não dava. Não, mas na época, né? Para dar coragem, para poder chegar perto das gurias, tinha que tomar alguma coisa. Tomavam... Viu? Aí depois eles reclamam que a gente não chega em vocês. Vocês não tinham coragem. Por isso que a mulher está mais corajosa. Está melhor, né? Hoje ela já bebe também, né? Mais que vocês, né, Viu? Bem mais, né? Agora, uma mulher que recebe uma serenata é impossível não se apaixonar. Não, o bom era o seguinte. Quer dizer, eu vou contar um pedacinho, sabe? Rápido, né? Então, a rapaziada chegava e cada um tinha a sua, né? Sua namorada, sua preferida. Cada um seu parzinho. A candidata, a que ele gostava. Estava lá. Aí chegava, cantava lá uma música romântica. E esperava que ela desse um sinal de luz. Porque, é claro, que estavam dormindo, né? Então, aquela que aceitava e que gostava, dava sinal de luz. Davam as duas piscadas na luz. Com medo de falar por causa do pai. E as que eram realmente namoradas, algumas abriam a janela pra agradecer. Às vezes falavam bem baixinho, né? Obrigado. Mas os pais não acordavam? Aí, não... Não, eu não sei se acordavam, mas ele não ia se meter. Entendi. Era uma moça, tinha namorado. Mas elas tinham receio de que ele brigasse ou ficasse zangado, né? Aí, só piscavam a luz. Só piscavam a luz e agrandeciam bem baixinho e tal. No outro dia, claro, se encontrava e falava... Hoje em dia, todo mundo já acorda, né? Já a vizinhança, né? É uma coisa louca. Mas era muito gostoso você receber aquele sinal de luz. Nunca acordou a sogra sem querer? A sogra se apaixonou em vida filha? A sogra não. A sogra é outra história. Outro papo daí, outro papo. Mas tinha que não gostava. Daí que não gostava, não ia ser dia. Não, tem sogra boa também, né? Mas nunca apanhou de um sogro, de um pai assim? Nunca te deram um correrão? Não. Não jogaram nada? Lançaram nada da janela? Ah, não, não. Nunca tivemos problema. E outra coisa. Na época, a maioria é tudo casa baixa, né? Ah, entendi. Não era prédio, não era uma... Não, não tinha prédio. Era muito pouco prédio. Eu nasci no Sangão. Nós tínhamos um prédiozinho, né? Um dar terra e mais um, né? Que já era... Morava em cima e trabalhava embaixo. E do que o senhor tem mais saudade daquela época, Bildi? Eu tenho mais saudade da boa música. Acabou a boa música? Porque é o seguinte. Nós tínhamos... Nós escutávamos música francesa, música americana, música de todas as nacionalidades. Não era só funk. E quem que apresentava essas músicas pra vocês? Os pais de vocês? A mais famosa. Posso falar o nome? Claro. Imagina. A mais famosa, a única que tinha era a Eldorado. E a Eldorado rodava essas músicas? A Eldorado tinha o Correio do Ouvinte com a Kátia Broleis, que morreu faz uns três anos. A Dilma Tramontim fazia um programa com músicas italianas. Eu amo gente com memória, assim, ó. Que fala o nome e fala tudo o que aconteceu. Eu não lembro da semana passada. Nossa, eu não lembro nada. Ele sabe todos os detalhes, adora. Então, isso por volta de 1958, 60, né? Você escutava... A abertura do programa da Kátia era isso aqui, ó. Era programa noturno, diário, matinal? Eu gosto muito da pronúncia americana, é Otton Leaves. Mas fica Orton Leaves, né? Orton Leaves. Orton Leaves. Fica mais bonito, né? Fica mais bonito, né? Otton Leaves. Otton Leaves, é essa. É que eu estudei inglês no Michel, né? Aqui. Mas qual a música mais pedida de cada época, você lembra? Por exemplo, em 70, você tinha que tocar o quê? Ah, não. Aí eu já fazia parte do conjunto dos brasões. Aí já era o quê? Já era conjunto musical? Não, aí entrou... Houve uma infiltração muito grande da música pop americana. Credence, Carpenter, Abba, é o... B. Deez, né? A mais famosa. Essas coisas, né? Então, agora, o que ocorre hoje é que, por exemplo, no aniversário da Doniara que nós fomos tocar, tocou eu e o Adelor e o cantor Ramon. Nós só tocamos o sucesso dessa época. Essas músicas mais antigas. E nós fomos contratados para fazer isso. Se nós fizermos o atual, nós não conseguimos um contrato. Não sei se pela nossa idade, né? Acho que é pelo estilo, pela característica. Já nos procuram, porque sabem que nós sabemos. Que a maioria dos músicos hoje não conhece. A moçada, quando nasce, pensa que isso é atual. Os caras estão tudo com 70, 80 anos. Estão relançando música e achando que é música nova. É, é isso, fazendo. Agora fizeram um funk aí que... Essa música... Você não foi com uma música clássica, você viu? Essa música, ela foi feita quando os soldados americanos e outras nações do... Desculpa. Que combateram os alemães, né? Estavam se despedindo porque tinha terminado a guerra. Que é o Bela Tchau. Agora fizeram um funk, né? Funk? Qual é a música, vai lá. Vou ver se eu me lembro. Fizeram um funk. É o Vral. É o Vral. É o Vral, a miúde. É o Vral. O Vral da juventude, a miúde. É o Vral, cara. Essa música é histórica. Hoje ela é usada para se despedir da mente das pessoas. É que, na verdade, é a música usada na série Casa de Papel, né? Na Casa de Papel. É, eu assisti a série. Você gostou? Eu gostei muito. Por que que eles colocaram a música? Por quê? As pessoas não... Nem sabe a build, nem tem noção. Porque eles terminaram o túnel e estavam se despedindo para sair. Ah, entendi. Tem a ver com... Com essa relação. ... com os caras saindo da guerra para ir embora. Estamos livres. Então, por isso que eles colocaram. É, tem um motivo. Tu tem uma história por trás, ó. Tem muita gente na escuta relembrando vários momentos que tiveram com a build. Por exemplo, Eduardo Alamini está dizendo o seguinte. Pessoa fantástica. Ele sempre que via a minha avó, Elza Borba, tocava Fascinação. Olha aí. Vai lá, faz aí. Um abraço também. Mas é, então vamos ver. Vamos ver. Também estou dizendo que... Essa música... Que coisa linda, hein? A Elisa Regina gravou. Mas quem primeiro gravou foi Carlos Galhardo. A Elisa Regina... Eternizou, né? Ela destruiu a metade da música. Você acha? Destruiu a Elisa Regina. Mas ela deixou mais famosa, não foi? Essa música deve ter uns seis versos. Ah, mas ela deixou famosa. Não deixou? E tornou-se famosa por causa dela. Porque o Carlos Galhardo não fez. Não estourou, né? Você nem sabe quem é, claro. Ela estourou. Olha, build. Também estão falando que o senhor era muito amigo do seu de amor, Meler. E que há 37 anos passados, o senhor tocou no casamento da filha dele, da Jane. Da Jane do Maninho. Não, eu toquei no casamento da filha do... Mas não foi a Jane. Talvez eu tenha tocado, mas que marcou... Também, quantos casamentos? Foi da irmã dela. Aquela que é fotógrafa. A Suzana. A Suzana trouxe de Porto Alegre a partitura do Bolero de Ravel. Pra ti? Pra te tocar? É, me deu a partitura. E disse, olha, build, eu quero o meu casamento inteiro só com essa música. Todo o casamento. Sem parar. Ela entrou, mas a testemunha traz com essa música, vai... Ela saiu com essa música. Então faz aí um pedacinho pra gente ver o intervalo. Vai, Bolero de Ravel. Vamos ver se você lembra. Aqui, ó. Gesiel, Gesiel Freitas. Grande Gesiel. Ela não escuta. Grande abraço pro Mestre Abiud, meu grande amigo e mestre dos teclados. Ah, Renato, Léo, ela não escuta. Um beijo pra minha dupla e tem mais um monte de gente aqui mandando mensagem. O Manfredini Abiud, muito amigo do Vitinho Canella, grande gaiteiro de Meleiro. Quem que tá falando aí? O Manfredini. A família de Meleiro, a irmã do Vito Canella, que foi um dos maiores acordeonistas do Brasil, tocava no conjunto Baldofe, com quem eu aprendi escutando e toquei algumas vezes com ele. É, inclusive no casamento de uma prima minha, nós tocamos até madrugada com o pessoal levantando da mesa e que vim pra beira do palco ver nós dois tocar. Só pra ver tocar? Ouvi nós dois tocar. Ó, já que estamos falando de música boa, Pitoca, música boa, o que é que tem dia 11, dia 11 de outubro? Jota. É isso, olha aí, ó, o Vito tá falando de música boa? Não tem como, né? O Ninter, a melhor em educação à distância do Brasil, traz a Criciúma Jota Quest, ok? A banda do Flauzino, é isso, daquela galera massa pra caramba. Mineirinhos. Mineirinhos com show acústico pela primeira vez em Criciúma, ou seja... Show acústico, gente, é exclusivo nosso. Cara, primeira vez em Criciúma, um showzaço acústico, tá bom? Dia 11 de outubro, tá? Ingressos online no site blueticket.com.br e nas lojas Gisdani do Centro de Criciúma e Nações Shopping. Oferecimento Fiat Duna, Porto Seguro, Gisdani, Iron Comércio de Metais e Site Beer. Produção exclusiva aqui da Somaior, do 48 e do A Tribuna e realização X9 promoções e GDO. Ó, dia 11 de outubro. Eu só gosto de comprar aquele salgadinho gostoso de novo lá. Vou comprar. Meu Deus, aqueles que são muito bons, cara. Você lembra? E pagar uma dose pra mim. Você lembra, né? E pagar uma dose pra nós. Várias doses. Vamos tomar de novo várias. A gente já volta no Avesso. Alô, amigos. Quem fala que é Dedé Santana e o Eterno Atrapalha? Eu estou ligadão no programa do Avesso. E você, fique ligado, meu irmão. Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Festival da Cerveja de Uruçanga Freta Grupo For Alto Parrilha del Fuego Site Beer Unesc E vem aí a 21K Terceira Meia Maratona Caixa Criciúma Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau sol, que é uma música muito difícil. Como cantor. Como cantor. Cantor, tá. E o coordenador lá, o chefe lá, era o Zezinho Ribeiro, um grande guitarrista que hoje é dono do Estágio 10 de Florianópolis, um grande amigo, com quem eu aprendi muito também. Muito interessado em bossa nova, acordes modernos. Aí eu fui lá pra sala dele e disse, quem vai cantar? Eu quero cantar Estrada do Sol, Ré Maior. Ele disse, como é que é? É, eu quero cantar Estrada do Sol. Em Ré Maior tu toca, também toco. Daí ele fez o acorde e eu... É, de manhã vem o sol, mas hoje eu não canto mais. Aí ele chamou o Antônio Luiz. Vem cá, vem cá, vem cá. Guria, guria, manda bem. É, aí... Se não, tu não vai cantar, porque pode... Tu vai cantar. Vai cantar uma música dessa aí, toda... E aí tu vem uma menina lá, rebolando e coisa. Tu vai perder. Não dá. Tu vai cantar como convidado, a partir de hoje. Ah, você não é... Então não era mais... Não, eu não era mais calouro. Competidor. Competidor. Você era... Aí eu passei a ser profissional. O que você... Você embalava o programa, era isso? Você fazia trilha sonora do programa? Não. Como é que era? Não era isso? Não, não, não. Nós cantávamos músicas que rodavam, né? No rádio. Mas tinha um conjunto pra acompanhar os calouros. E aí o acordeonista do conjunto saiu e eu fui convidado pra participar do conjunto Cibonei da Rádio Eldorado. E... Aí tocamos até bailes por aí e tal. E era tudo ao vivo, não havia como. Não tinha recurso nenhum. Não tinha recurso, né? Com a tecnologia de hoje. Tá, mas conta a história pra... Você tava contando pra mim que antes da música, você tinha uma fábrica de refrigerante. No Sangão. E a Mara... Conta essa pra Pitty, que senhora que falou pra mim... Qual refri? Bom? O nome do refri era Maravilha. Maravilha! Era uma Maravilha. A marca, a fantasia, né? O nome de fantasia era Maravilha. E... Havia um estabelecimento em Criciúma que só consumia Guaraná Maravilha. Que era churrascaria ok. Muito famosa. Eu ia pequenininha. Seu Arido, seu Muricy. Seu Arido, seu Muricy. Imagina! Então que tomava Maravilha, né? Grande jogador. Também Maravilha na Nauquiai. Grande jogador de futebol. Tomou Maravilha. Ali só tinha Guaraná Maravilha. Não, só o Guaraná, porque nós fabricávamos a famosa gasosa, né? De limão, de framboesca, aquela vermelhinha. Diz que até hoje o melhor pra curar ressaca é uma gasosa, né? Até hoje tem a história, sabe? Não, a raiz, né? É, por causa do cais. É. E... Então a gente vendia mais no interior de Furquilinha, Maracajá e tal. Aqui no centro, quem vendia mais esse tipo de refrigerante era o burigo. Olha, eu tinha os burigos, sempre tem burigo no meio. A laranginha do burigo, Antoninho Burigo, meu grande amigo, foi prefeito da Veneza umas duas, três vezes. Acho que três. De tão boa pessoa que é. E... Então é isso. A história da gasosa é essa. E eu... Mas aí você falou que como é que a Antártica faliu todo mundo. Mas a Antártica faliu todo mundo, foi? Como é que é? Ah? Você falou que a Antártica veio... Ah, não, aí tinha 60, 70, mais de 70 fábricas em Santa Catarina. E a Antártica queria lançar a laranjinha pop. Aí mandaram o fiscal da agricultura fiscalizar as fábricas para ver se estava tudo correto. Quatro metros de pé direito. Ninguém fazia casa com quatro metros de pé direito. Um monte de detalhezinho. Um monte de exigência. Aí ele chegava numa pilha assim de 30 engradados de laranjinha, com 48 laranjinhas a cada caixa. E pegava uma lá esporadicamente e analisava aquela. Se tivesse 9,5, ele condenava todas as 30 caixas. 9,5% de suco, é isso? Porque teria que ter 10% de suco. E como é que é? E aí foi falindo todo mundo. Aí foi inevitável, né? Não, mas vocês não eram engenheiros químicos para fazer. Ele, ele. Não, vocês, vocês donos das fábricas. Não, ninguém tinha químico contratado. Era uma fórmula e dá-lhe guaraná maravilhoso. Quer fazer a gasosa? Derrete o açúcar com água. Derrete o açúcar com água. Faz um xarope. Põe ele a 30 graus. Coloca ácido cíntrico, ácido tartárico. A essência de limão. Um conservante que é benzoato de sódio. Só vai porcaria. Depois põe uma medida de 10 centímetros, né? Na garrafinha, né? Tá. Consegue fazer um hoje, Abiodi? Coloca a água com gás carbônico. Carbônico. Gás carbônico, que é para fazer o gás, que é comestível. E em garrafa, e está feita a garrafa. E está feita? É. E não fazia mais? O ácido cítrico é da própria. Tá. Você pode usar esse tartarte também, que aí parece que vem da uva, coisa parecida. Se for... Se tiver cor, como a framboesa, o guaraná, nós usávamos açúcar queimado para dar aquela cor. Ah, para deixar mais amarelinho, mais... Açúcar queimado. E durou quanto tempo a empresa? A nossa durou de 39 a 82. Ah, bastante. 39 a 82? Era de família, então? Era da família. 40 anos. 39 a 82, cara. É, umas 3 a 4 gerações. Aí, depois que acabou, que você falou, aí não, agora eu vou para a música, então. Aí você já tocava, não. Não, eu já era da música. Não, você já era, mas aí você falou, então, vamos me dedicar à música. É, naqueles tempos já havia... Toda a minha família de tios, parte do meu pai, era músico. Meu tio era famoso na região de Torres. Eu tocava na Sapt, nos clubes lá, com o tio. Porque na época o acordeon era o principal. Era a época do Luiz Gonzaga. Amosíssimo, era. Depois surgiu no Rio Grande do Sul os Bertuzzi, que vieram com o Vaneirão, que é assim, né? Eita, vale bom o nome disso aqui. Porque não existia nem Vaneirão na época. Vaneirão vem com os Bertuzzi. Aí é que começaram. Gildo de Freitas, Teixeirinha, essa gente nunca tocou o Vaneirão. Então, é isso aí. Eu gostaria de falar do meu trabalho atual. Qual é o atual? Qual é o atual, Vila? Não, é porque é o seguinte, a Luana, que é... Nossa produtora? A produtora de vocês, me achou no bairro da Juventude. Através de uma colega aqui. E é que eu estou... Duas tardes por semana eu vou ao bairro da Juventude ensinar os gurias, as gurias, as crianças a tocarem acordeon. Eles se interessam pelo acordeon? É, e falando em acordeon, eu cheguei lá falando de acordeon, eles não sabiam o que era. Ninguém sabia o que era. Por que aqui no Sul, por influência do Rio Grande do Sul, eles chamam esse instrumento de gaita? Mas gaita, gaita, literalmente, é de boca. É a gaitinha aquela. Aquela gaitinha que toca de boca, né? Você toca ou não? Não. É... Eu toco pra brincar, né? Mas não sou gaiteiro. Eu não sou gaiteiro. Não sou gaiteiro, vai. Eu sou acordeonista. O acordeon é o nome correto em todo o mundo. Se você pesquisar na internet, você vai achar acordeon com dois C na França, com K na Rússia, etc. Aí eu tive que ensinar, inclusive, o nome do instrumento pra eles entenderem melhor. Eu tô lá toda terça e quarta à tarde. E fazem mais de dois anos que eu estou lá. Aí já tem bastante alunos que têm condições de que, se quiserem seguir a carreira, podem. Eles já sabem lidar com o lado direito. Leva um jeito. Lado direito e lado esquerdo. Já consegue. Porque o acordeon é um grande problema. Tá, aqui, desse lado. É o baixo. Quer fazer? É a parte mais difícil. Por causa da coordenação, entende? Por exemplo, bom, continua lá. Esse projeto foi uma ideia do doutor Albino de Souza Filho, que também toca piano e a gente é amigo há muitos anos. Ele me sugeriu que, pra dar aula lá, porque eu encontrei lá a melhor escola de violino, a melhor escola de sopros, tem uma banda fantástica, tem coral, tem, olha, violão, tem artesanato, aqueles negócios de barro lá, que eu não sei como é que é o nome. Tem uma padaria maravilhosa que veio aqui, né? Ah, padaria. Meu Deus, né? É de Manuel. A padaria machuca, né? Aí já é profissionalizante. É uma outra área. Mas já machuca. Mas não tem nenhuma escola particular aqui que tenha... Aquela estrutura? A estrutura artística. Eu conheço o Marista com uma palma da minha mão, o São Bento mais ou menos, mas ninguém tem, inclusive os profissionais. O pessoal que dá violino é pro pessoal formado. É tudo com partitura, não é de ouvir e tal. É tudo... Profissional mesmo, né, Bild? Profissional. Parabéns pro nosso bairro, né, mano? De sábado completou 69 anos. 69, né? E as crianças querem aprender, Bild, quando você começa a tocar? Como é que é? Querem. Elas gostam? Não, é porque eu... Às vezes eu faço um teste, né? Tipo um vocacionário? Quero lá experimentar, vamos experimentar, ver se tu gosta e tal, tal. Se gosta, fica. Se não gosta, né? É, porque é a tarde, as tardes são exatamente pra liberar as crianças pra diversão e pra ocupar o tempo com artes, com coisas úteis, né? Eles têm natação, têm esporte. Falando em esporte, um abraço pra minha neta, Paula, com 13 anos, é campeã catarinense sub-15 e classificada pra disputar o sub-13 brevemente. De qual esporte? A melhor jogadora. Basquete? Basquete? É, uma das melhores de Santa Catarina, aliás, convocada pra seleção catarinense, uma das melhores de Santa Catarina e cestinha. Cestinha. De vez em quando, tem mais, gente boa, né? Mas de vez em quando ela é cestinha do jogo, ela joga de armadura. E o Abiúdia é pai do Daniel, que também nos deu aula de vôlei há anos no Marista. É, que é do vôlei. E a minha filha desde... Patleta. A Deise é técnica de basquete, só que ela treina os adultos. Quem treina a minha neta hoje é a Luana Minotto, filha do contador ali da praça. Aí já puxa todo mundo, né? É maravilhoso, adora, adora. Aí vai uma relação toda, né? Quantas crianças você ensina? Hã? Hoje, quantas crianças? Hoje eu tenho poucos alunos, esse ano, porque houve exatamente isso que ela perguntou. Eu tava com a minha ficha completa, de 12 alunos, porque eu tenho só três acordeões pra dar aula. Ah, entendi. Não posso ter muita gente, ele é um instrumento caro. E eu... Então, se o pessoal quiser te doar um acordeão, pode doar pro bairro? Ah, sim, eu até faço um apelo aí, se alguém quiser. Vamos fazer isso, então, olha aqui. Uma tampanha, sempre bem-vindo ao instrumento musical. Ah, mas o instrumento lá seria ótimo. Porque tem gente que deve ter isso até, em casa, né? Em casa, em cima do guarda-roupa. Jogado, né? Quanto custa um acordeão, mais ou menos, Abir? Um acordeão usado vai custar 2.500 reais, 2.000... É, mas é caro, não é um instrumento barato. Pra aquelas pessoas que estudam lá, que são de baixa renda, não é fácil pra adquirir um... A gente sabe, né, do bairro lá, tem muita gente que não tem renda. Tem até quem não tenha mesmo. E é dia após dia, é todo dia lá, né, o Abildi? É, claramente, todo dia. Sabe quem tá na escuta? Paulo de Moraferro, tá mandando um grande abraço no Abildi. Ah, meu amigo doutor advogado. Boa tarde, parabéns pelo programa. Grande mestre Abildi, gênio dos teclados e violão, é o Armando Valcanaia, que assina. E também o Narbal, tá na escuta Abildi, música boa, gosto muito. Tá vendo como o senhor é querido por toda a região? Sabia que eu tinha tanta gente. Tá, Abildi, vamos fazer uma pra ir pro intervalo agora, vai. Chamar o nosso intervalo. Vamos chamar o intervalo, vamos com qual, aí você vai fazer. Vamos voltar pro Brasil. Brasil, vai lá então. Na minha, meus tempos, tocava-se muito isso. Aqui é o Luizinho. Aqui é o Celso Teco. Aqui é o Joey. Nós somos a banda KM7. E o Avesso é rock'n'roll. Uau! Estamos juntos! Programa do Avesso Programa do Avesso Oferecimento Bistec Supermercados Festival da Cerveja de Uruçanga Freta Grupo For Alto Parrilha Del Fuego Sainte Beer Unesc E vem aí a 21K Terceira Meia Maratona Caixa Criciúma Bom demais, hein? Bom demais! Grande Abiúde Bernardo da Silva Hoje aqui no programa do Avesso Abiúde, mas as clássicas Brasileirinho, Tico Tico Eles pedem muito Essas muito clássicas Você sabe o que é engraçado? Interessante, não é engraçado? Não é pra ir? É que as pessoas Quando vê alguém Com um acordeão na mão Eles querem ver Se o cara é bom de dedo O cara é rápido Tem de jeito É, é daí Eles pedem, eles pedem Então o Brasileirinho É muito pedido Quanto mais dinheiro você fizer Mais eles vão gostar Bom demais Já fez muito baile debutante, Abiúde? Nossa Nossa! Lembra como tinha em Criciúma? É o seguinte Nós saíamos muito pra tocar Baile debutante Por fora Em Criciúma É porque Santo da Casa não faz milagre Então eles traziam Um conjunto de Caxias Ah, chamavam de fora Pra tocar no Pra tocar no Mampituba No Criciúma Clube E nós íamos Pra tocar no 5 de setembro No 5 de setembro De Capoeira Se eu não me engano No Florianópolis No 12 Tocamos E saía Em Bituba Não tinha pra ninguém Era nós Era só vocês Então na época Tinha Crisma Tinha Moinhos de Vento Tinha os Brazões Tinha vários conjuntos Aqui Era considerada A cidade com melhores Conjuntos De Santa Catarina Porque tinha Uma gama Bastante grande De conjuntos Mas você falou pra mim Que de Florianópolis A Osório Não teve um canto Que eu já toquei Mas já tocou E muita bimboca Muita tranqueiragem Já Também O Isqueria Tocou o Isqueria? Não A Biodi? Nenhuma Biodi Eu fiz alguns trabalhos Mas um pouco mais elevados Ele é outro nível É outro nível Então falando de nível Porto Alegre Eu toquei em todos os hotéis Cinco estrelas e quatro De Porto Alegre Começando Ritter Hotel Plaza São Rafael Plazinha Grêmio Náutico União Veleiros Clube Tênis Clube De Novo Hamburgo Os Ricasco São Leopoldo São Leopoldo Canoas Charat Hotel No Indy Ventos Os Ricasco dava gorjeta boa ou não? Rolava umas gorjetas ou não rolava? Não, muito pouco É? Gorjeta muito pouco Às vezes Eu toquei por exemplo Casamento no No restaurante épico Do Grêmio Náutico União Então a pessoa Me deu uma gorjeta Mas isso é raro Não era? A única gorjeta Que eu ganhei em Criciúma Assim Uma gorjeta Aqui em Criciúma Substancial Uma boa Eu ganhei do doutor Raulino De Oliveira Oliveira, né? Doutor Raulino Médico muito conhecido Acho que já faleceu Dinheiro de hoje era bom? Assim, era uma grana boa? Ele me deu uma gorjeta muito boa Ele me pediu uma música Quando eu terminei a música Ele foi lá no piano 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 ainda E me deu uma gorjeta Ó, estão pedindo aqui Perguntando, né? Se sai uma introdução Do Trio Parada Dura Trio Parada Dura, hein? Ai, ai, ai Música Sertanejo e Gaúcha Não é o meu É o forte É Não me lembro de nada Trio Parada Dura, vai Não me lembro Mas tem gente que chega e pede Acho que sei lá Uma caixinha Como é que é? O cara chega e pede o palco Toca um valeirão Eu toco uns dois, três Tá bom Tá bom também Trio Parada Dura Eu até tenho admiração É da velha guarda As andorinhas voltaram E não sei o que Agora eu pra fazer isso Eu treino Eu, por exemplo Eu dou aula particular E o camarada chega lá Com a música de Jorge Matheus Eu não escuto esse pessoal Não tenho tempo pra isso Porque o meu trabalho É em outra área E aí me pedem assim Aí eu ligo o computador Boto os caras cantando Escuto duas vezes E passo pro meu aluno Que é muito fácil A música sertaneja de hoje É Muito tranquila Não tem harmonia Não tem a melodia Muito simples Tudo Bom, pra começar Se você escutar uma É mesmo que escutar Não sei, né Não sei, né Mas tu consegue É diferenciar um bom músico Até que Desse meio mesmo Tipo, não Esse cara é sertanejo E toca bem Eu tava com um amigo O cara Eu adoro Jorge Matheus Desculpa Já que eu entrei neles Mas eles são bons, hein Abildi Não Não são? Não são Abildi vai virar manchete A voz deles é muito feia Muito Não tem Sintonia? Não é Não é uma voz bonita Não tem brilho Harmônica É Não tem brilho, né Tem, tem Falta, falta, falta Não é o que? Aquele cara que aprendeu a cantar Se você pegar, por exemplo Aqueles rapazes que cantava Cantava música inglesa Depois passou a sertaneja com o irmão dele Vitor e Léo? Não Vitor e Léo são bons Então se for até botar Vitor e Léo E escutar em seguida Jorge Matheus Você vai perceber Que Vitor e Léo Tem uma voz limpa E harmoniosa E Jorge Matheus Já Você Escuta lá Uma rouquidão lá Que não me agrada Mas Abildi Pra fama Pra ser famoso E se considerar cantor Você tem que ter voz bonita? Não Você tem que primeiro Entrar na Globo Aí deu Aí você entrou na Globo Acabou Acabou Aí não precisa ter voz bonita Não precisa ter nada Tem 100 milhões de pessoas assistindo Acho que tá na Globo É porque é bom Tem umas senhoras aí Que Deus Não sou muito Deus que me perdoe Não sou muito Dá uma buquera aí Vai na Tem umas senhoras aí Que eu vou te contar É Umas Que dão um beijinho no ombro E não sei o que Mas uma mulher dessas Pode ser cantora Meu Deus do céu E tem fã E ganha dinheiro E tá andando de avião Não ganha dinheiro não Ganha milhões a biode Ganha milhões Ganha milhão Não é Não é coisa de É muita grana É bicho Hoje você não ouve mais músico Em nenhuma televisão A não ser as pagas Que tem lá o Arte 1 Não sei o que lá Bicho E você vai ver alguém Ou no Youtube lá Que o cara gravou E um show lá no teatro E botaram no Youtube Mas a mídia mesmo Não dá mais o espaço Você acha? Pra música boa? Músicos e artistas Até cantoras Eu tenho escutado Cantoras fabulosas Gente fazendo Espertinho Espertinho Gente fazendo Shows Que depois Os canais de cultura Mostram Né? É Muito bons Mas assim Em programas De TV aberta Não tem É que hoje em dia Tem que procurar Né, Biu Tem que procurar Quem quer algo de qualidade Tem que procurar Porque o que nos é oferecido Ali de bandeja Enfim É realmente Nessa qualidade Eu troco de canal Eu não consigo ver aquilo E tu ganhou muito dinheiro Com música? Não É Existem pessoas Que são tão pobres São pobres Que só tem dinheiro Eu prefiro ter uma riqueza No meu cérebro Eu fui pra Itália Eu fui tocar na Itália Eu toquei na Itália E fui até requisitado Eu tinha empresário Eu toquei lá Na Costa dos Alpes Eu inaugurei uma churrascaria Na cidade de Como Eu toquei em Milão Eu toquei na 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 região nobre Da noturna De Milão Que é o bairro Breira Perto do Castelo Esfocesco Pra quem já esteve lá Perto da pintura Do Do Leonardo da Vite Lá naquela igrejinha É E fui tocar nos Alpes Só pra você ter uma ideia Ou No fazer o contrato A pessoa me perguntou Você quer Jantar aqui no restaurante Ou quer jantar lá comigo Que era o gerente, né Comigo lá junto com os operários Eu vou lá pra baixo Pra cozinha Pra quê? Pra aprender Eu to lá pra aprender Eu não to lá pra ganhar dinheiro Eu quero me manter, claro Dinheiro é bom Mas não é Eu tenho O meu apartamento Meu Tenho onde morar Tenho As minhas coisas Meus instrumentos Que são caros E não precisa mais Do que isso também, né Bildi? É, existia Um filósofo epicuro Que dizia que Você tem que ter Dinheiro suficiente E O mais importante São os amigos A família nos abandona Ao ficar adulto E é por aí Eu to com uma filha Saiu daqui agora Semana passada Mora em Nice Na França Tem uma grande vantagem Eu ganhei um vídeo de perfume Temos vontade Temos vontade Temos vontade Temos vontade Temos vontade Temos vontade Respeito Mas eu não tô longe Eu tô morrendo de saudade O ouvinte tá dizendo Que é Christian Ralf Que cantava o inglês Ah, Christian Ralf Eles Escuta Christian Ralf Pra vocês verem O trabalho de voz Como é que é feito Depois bota o Jorge Mateus E compara E a ouvinte diz aqui Achei que eu não era desse mundo Não gostando dessas imundícias Mas aí ouço um homem desses Incrível E vejo que tô no caminho certo E pra finalizar Tem um ouvinte que quer desafiar também Folclórico italiano Sai? Sai uma, vai Uma folclórica italiana Ah, fizemos qualquer coisa Eu morrei na Itália Minha família é tudo italiano Então vai sair, né? Cidadania, né? O poderoso chefão você faz? Mas essa não é a música mais tocada Ou é? É só Tem duas Um é essa É outra essa O poderoso chefão você faz? Volare Volare Que programaço Programaço A audiência de todos os cantos, tá? Não só daqui, Biu Tem muita gente te ouvindo Biu, o pessoal te encontrar Como é que é? Vai, te encontra Quer te contratar pra show? Bom, meu telefone é... 999 Fala Já gostei Quando falo 3 em 3 Tá moderno 999 999 57 Desculpa 29 5737 999 29 5737 É isso? Isso Mas tu tá na rede social também, né? A Biu No Facebook? Tô, eu tenho É só botar a Biu De lá que... Que acha? Porque esse nome é muito incomum, né? Tu conhece outra Biu Tem um em Pernambuco que é músico, faz show na rua Não, mas faz tempo, então tá longe, hein? Biu Obrigado, meu velho Obrigado por tantas histórias Foi um prazer revê-lo aqui Terminando, então? Acabou a vez Poxa, Biu Olha, muito obrigado Tu gostou? Gostou? Foi ótimo, ótimo Vocês são muito alegres Olha aqui, ó Ele talvez não lembre, mas tocou no meu casamento Olha o Max Everson ali, ó É verdade Estamos no ar, né? Estamos no ar ainda Eu quero dizer pra vocês Que uma das classes artísticas que eu mais admiro Olha o tratamento do artístico É o locutor de rádio Porque as pessoas não estão nos vendo E vocês conseguem transmitir emoções fantásticas Coisas que se fosse ao vivo não conseguiriam E pela expressão, pela voz, pela dicção Pela maneira com que vocês falam A gente em casa pode até chorar Ou dar gargalhada, que foi o caso de hoje Muito obrigado Um grande abraço para os dois E para a empresa, né? Muito obrigado E aos ouvintes também Show de bola Que prazer te receber, meu caro Que legal Acabou a pitoca? Acabou Vamos dançar uma ao som da biode? Não, agora eu quero a receita do Guaraná Maravilha Ah, beleza E mais uma vez O dia foi salvo Graças ao programa do Avesso E as meninas superpoderosas A Pete e o Mano Até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau